Fala galera, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do HONTON S8, então, bora pro vídeo. O S8 é fabricado pela HONTON em roda Android 7.0 e vai ser lançado dia 25 de setembro de 2017. Vale lembrar que o link da pré-venda dele vai estar aqui na descrição. Sua tela possui 5.7 polegadas de resolução 1440x720. A tecnologia é IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela. O PPI é de 282. O processador é o MT6750T fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. Sua câmera traseira e frontal são fabricadas pela Sony. A traseira possui 16 megapixels com um auxiliar de 5 e a frontal 13 megapixels. A traseira consegue gravar a 1080p em 30 fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3 em uma frequência de 833 MHz. Sua memória interna soma 64GB e é expansível até 128. Falando em expansão SD, NED você vai ter que optar por uma escolha. Ou você usa dois chips de operadora ou você abre mão de um desses chips de operadora para usar um cartão SD, assim usando um chip de operadora e um cartão de memória para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, o Wi-Fi é o BGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS e A-GPS, 4G que funciona no Brasil e a entrada é o micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores temos biométrico, proximidade, sensor de luz e acelerômetro. Sua bateria possui 3.400 mAh e é fabricada pela própria Rompon. A entrada de energia é de 5V 2A, possui cookie charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, corpo de metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores prata, azul, ouro e preto e um peso de 179 gramas. E se você quiser ter uma noção do tamanho do celular, as medidas estão aí na tela, é só você pausar o vídeo. Chegamos ao valor prós e contras, vai começar pelo valor e está sendo encontrado por R$ 600,00 aqui nos links da descrição. Vamos aos prós, primeiramente o design que é inspirado, entre aspas, no Samsung S8, que é um design bem bonito, se a gente não pode negar, essa construção de bota reduzida e é um design bem bonito. Seu processador de 8 núcleos, dividido em 4 e 4, vai te proporcionar uma boa funcionabilidade durante o dia, além de uma economia de bateria, já que ele tem núcleos para stand-by. Então, ele vai te dar sim uma performance legal para você poder mexer no WhatsApp, Facebook, Twitter, essas coisas. Então, não vai te deixar na mão no seu dia a dia. Seu armazenamento também, 64GB para a maioria dos usuários já super e sobra, ok? Você não vai ter problemas de armazenamento se você não usar o celular para guardar arquivos muito pesados. Seu Quick Charge também, já que com uma bateria desse tamanho é legal ter um Quick Charge para você poder ter uma carga mais rápida, como diz o nome, e não ficar presa a tomada. Então, o Quick Charge desse celular está bem bacana também. E os Quick Chargers da Ronton funcionam excelente. Você não vai ter problemas em questão de carregamento rápido. E para finalizar os prós, suas câmeras da Sony vão te prover belas imagens, assim como de foto e assim como de vídeo. Ou seja, você vai ter um ótimo celular para arquitar fotos e fazer gravações também. E seu Contra ficou na tela, que para mim poderia ser 2K, ok? Porque pelo tamanho dele, 5.7 polegadas, 2K ia ficar excelente, cara. Mas, infelizmente, não pôde, né? Então, temos que nos contentar com 144x720. E o Micro USB 2.0, que poderia vir com o Type-C, né, cara? Poderia, eu acho que seria bem válido ele vir com o Type-C, já que todos que estão nessa pegada de S8 estão vindo com o Type-C. Seria bem interessante ele vir também. Mas me diz aí, qual a sua opinião sobre o Ronton S8? Você compara ele? Responde aqui no card ou nos comentários. E vai lembrar que o link da pré-venda dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, foi isso, pessoal. Se você gostou do preview do Ronton S8, deixa aí seu like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.